Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como é que você faz para receber o documento registrado na Giosergia, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Antigamente a Junta Comercial, você protocolava lá, dava entrada no processo, exemplo, você dá entrada no contrato, a Junta te dava um papel com a numeração de um protocolo no qual você acompanhava via internet e depois você teria que ir até a Junta Comercial para retirar. Hoje não mais e até mesmo o protocolo nem é entregue mais, porque quando você faz o processo eletronicamente no site do portal da Junta Comercial, ele vai te dar o número do protocolo e com aquele número do protocolo você vai acompanhar o seu processo e quando ele estiver apresentando deferimento, ou seja, está tudo ok, você pode efetuar o download do documento que foi registrado. Eu vou ensinar você agora como é que é feito esse download, como é que você faz a baixa do documento. Então eu vou entrar aqui no site da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Vamos aqui. Eu vou entrar aqui com o meu login. Você tem que ter um login e uma senha aí. Beleza. E existem duas formas de você fazer isso. Uma é que é o documento digital, no qual você vai colocar aqui o número do protocolo, o número de racha que vai estar lá no seu canhotinho. Só que isso aqui dá um trabalho danado, eu não gosto de fazer por aqui. E eu vou ensinar para vocês um método mais fácil, mais rápido de você fazer isso, que é através do serviço, protocolo web, começar protocolo, concorda com o termo de utilização, avança, vem aqui embaixo em consulta gestão de protocolo. É que você vai preencher o número do protocolo, que você já tem aí no... Eu nem vou preencher, porque ele já puxou aqui para mim. Eu quero consultar esse aqui. Então eu vou dar aqui pesquisa. Aqui ele habilitou aqui para mim, autenticação disponível para cadastro, procuração. Está ok, está definido. Eu posso clicar aqui. Aqui eu vou ver o documento digital, visualizar a imagem, imprimir comprovante de entrega. No nosso caso aqui, a gente precisa do documento digital. Eu quero receber o documento. Ele vai baixar o documento para mim. Aqui ele já puxa aqui o protocolo. Lembra que lá no outro lado tinha que preencher esse aqui manual? Ele já puxou automático. Essa numeração aqui é chata para cada um de ficar preenchendo lá manualmente. Então ele puxa automático. Eu vou clicar aqui em pesquisar. E vou clicar aqui, documento gerado com sucesso. Faça download agora. Aqui ele fez aqui o download do documento. Você acompanha aqui embaixo. Só que não é clicando aqui que eu vou receber o documento não. Eu preciso efetuar o download também do visualizador de documento. Então esse documento aqui foi para a minha pasta de download no meu computador. Eu preciso vir aqui agora. Clicar aqui em install. Instalar o validador de assinaturas. Da junta comercial. Ele vai abrir aqui rapidinho. Aceita aqui o termo. E aqui beleza. Aqui que eu vou pesquisar aquele documento. Esse arquivo aqui que ele baixou. E o documento vai vir através desse arquivo aqui que ele baixou. Eu vou visualizar ele aqui. Vou fazer. Vou baixar ele. Vou salvar. Então aqui. O arquivo é esse aqui. Ele vem nesse formato aqui. Eu preciso trazer ele para cá, para dentro desse validador. E aqui eu gero relatório. E visualizo o arquivo original. Então eu vou clicar aqui. Olha aqui o documento original. É que eu vou imprimir. Vou salvar. Vou enviar para o meu cliente. Tá bom pessoal? Assim que você consulta o protocolo web da junta comercial do estado do Rio de Janeiro. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Ah, se esse vídeo ficou bacana. Fez sentido. Te ajudou. Te orientou de alguma forma. Então larga o dedo no like aí para ajudar o canal. Tá bom? Forte abraço. E até mais galera. Fui.